Olá buscadores, hoje nós vamos falar sobre os estrigói. Os estrigói são criaturas lendárias que fazem parte do folclore da Romênia e de outros países da Europa Oriental. Eles são considerados uma espécie de vampiro ou espírito maligno que se alimenta da energia vital das pessoas, podendo até mesmo se transformar em lobisomens. Os estrigói são descritos como tendo uma aparente semelhante a de um cadáver, com pele pálida, olhos vazios e cabelos revoltos. Eles são considerados imortais e possuem uma força sobre-humana. Além disso, acredita-se que eles se alimentam de sangue a fim de manter sua imortalidade e poder. Essas criaturas são conhecidas por sua capacidade de se transformar em animais como lobos ou corvos, e também em névoa ou sombras, o que lhes permite se mover rapidamente e se esconder facilmente. A crença nos estrigói é tão forte na cultura romena que muitas pessoas adotam várias práticas e rituais para proteger-se contra esses seres malignos. Alguns desses rituais incluem o uso de álbicos, picos, espelhos e sacas de madeira para perfurar o coração do suposto estrigói. Embora os estrigói sejam considerados seres sobrenaturais, algumas lendas afirmam que eles também podem ser pessoas vivas que foram amaldiçoadas ou possuídas por espíritos malignos. No folclore romeno, acredita-se que os estrigói são mais ativos durante a noite e durante certas épocas do ano, como o Halloween. Também é comum relacionar essas criaturas a eventos trágicos como mortes, prematuras ou assassinatos. Em resumo, os estrigóis são os seres lendários do folclore romeno associados a vampiros e considerados criaturas malignas, que se alimentam de sangue. Eles são descritos como cadáveres pálidos com habilidades sobrenaturais e são temidos por muitos na Romênia. O Conde Drácula de Bram Stoker seria mais um estrigói refinado. Muitos historiadores dizem que a obra de Bram Stoker está muito baseada em Valar Drácula, o empalador, príncipe da Valáquia, que viveu na Romênia no século XV. Quando se fala em Drácula, vampirismo, todos se lembram da Romênia ou exatamente da Transilvânia. Para esclarecimento, gente, a Transilvânia não é um estado nem uma cidade. A Transilvânia é uma região situada no centro da Romênia, conhecida por cidades medievais, fronteiras montanhosas, castelos como o Castelo de Bram. Uma fortaleza gótica associada à lenda do Conde Drácula. Obrigado a todos por estarem aqui.